Item 21. Ensino e Pesquisa. Tecnologia da Construção e Controle de Qualidade. Pesquisa de Resistência dos Materiais, Estudo e Correção de Patologias da Construção, Padronização de Produto para a Construção, Ensaio de Materiais, Controle de Qualidade de Construção ao Produto. Fiscalização. Realizar reuniões orientativas com o corpo docente das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. Fiscalização. Realizar palestras sobre ética e prática profissional, direitos e deveres do arquiteto e urbanista em relação à profissão e à sociedade. Verificar a existência de RRT de cargo ou função do corpo docente. Verificar a existência de responsável técnico pela autoria e, ou execução das atividades de tecnologia da construção e controle de qualidade, por meio do SRRT pertinente S. Verificar a existência de lives deelltica e pontuares. Com licença e armaz Ser Mengenso Masamuники Verificar a existência de